Agora chegou a hora de trazer as ocorrências policiais, pulseira de prata. É, gente, que coisa, hein? Imagina você estar na UPA, com dor, esperando por atendimento, e de repente sumir R$100 da sua carteira. Estranho? Eita, ao vivo comigo, Alfredo Neto, que vai contar pra gente essa história. Bom dia, Alfredo! Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Imagine só essa situação, a pessoa aguardando pelo atendimento médico, estando ali sentada com a carteira do lado, e de repente um outro paciente que também aguardava pelo atendimento, acabou percebendo que uma parte da nota de R$100 da vítima estava ali saindo da carteira, aproveitou o momento de descuido, puxou essa nota, guardou no bolso, e é assim que a vítima percebeu, procurou a administração que concedeu ali as imagens pra ela e pra polícia militar que foi chamada, e aí conseguiram descobrir que um outro paciente que também aguardava pelo atendimento teria subtraído essa nota de R$100. Os policiais foram fazer contato com o homem que estava recebendo atendimento médico, o mesmo negou o furto, e ao ser confrontado com as imagens de circuito interno, aí não teve o que fazer, admitiu o furto e devolveu o dinheiro. Foi levado pra delegacia, pra DEPAC, aonde prestou esclarecimento e foi preso em flagrante. O homem de 47 anos ficou preso e vai passar pela audiência de custódia, aonde vai dar ali a sua aversão para o Poder Judiciário sobre os fatos. Mas o que chama a atenção é que nem procurando atendimento médico a pessoa tem paz, nem doente ou cidadão consegue ter um minuto de tranquilidade, ou a outra pessoa ali nessa parte aí, o suspeito, conseguiu ter um minuto sequer de decência pra deixar uma pessoa tranquila, e aproveitou ali esse momento para subtrair esse dinheiro pertencente a essa mulher que aguardava pelo atendimento médico. Infelizmente, uma situação que causa até uma certa revolta nas pessoas que ouviram a notícia, Israel, ficaram sabendo do fato, pelo simples fato da pessoa que estava ali adoentada estar impossibilitada de se autodefender ali, acabar tendo o seu dinheiro subtraído por um outro paciente que aproveitou esse momento de fragilidade, Israel.